Atiraram no Edu. Thaís descobre a verdade. Como é que é? Isso mesmo que você ouviu, o Edu levou um tiro na escadaria do fórum, no mesmo lugar onde o Paulo Brito morreu. Felizmente, não aconteceu nada demais. E ela decide fazer justiça. Eu não vou deixar o Norberto me acordar desse jeito. Eu vou agir. Hoje, Falaco Baco. Falaco Baco.